Fala, meus cremosos! Aqui é Laura Vicente e cá estamos nós aqui reunidos em mais uma sexta-feira no seu, no meu, no nosso... Senta que lá vem DR! E no episódio 7 a gente já tá tão alinhada que até completa a frase uma da outra, né, Laurão? Ó, gente, euzinha sou Marga Moura e esse é o nosso podcast da Obvius em parceria com o Inner Circle, o app de quem leva o jogo da conquista a sério. Achei lindo, amiga. Achei lindo, fiquei até um pouco emocionada. Acho que a gente, inclusive, já chegou no nível que eu posso ir pro rolê com você depois da pandemia, é óbvio, e assim, passar mal, contando que eu vou ter alguém pra me ajudar ali pra segurar o meu cabelo. É isso, amiga. Amiga é pra essas coisas, entendeu? Mas e no date? Será que tem limites do que pode dar ruim no nosso corpinho e ajuda que o outro vai dar? Ah, sim, e tem coisas que não dá pra controlar, né? É, eu bem acho que isso é papo pra uma DR. Então pode sentar aí, meu bem, que hoje a gente vai discutir e rir de nervoso dos pequenos acidentes que podem embalar uma história de amor. Ou não, né? Ó, eu tô passando mal só de pensar nessa turma. Então, ó, bebê, já senta aí pra não passar mal, porque senta que lá vem DR. Ai, ai. Maga, sabe quando você tá andando sozinha na rua e aí você tropeça? Você é do tipo de pessoa que dá risada de você mesma e, tipo, segue o baile ou fica olhando em volta, tipo, dando uma disfarçada, vendo se alguém viu, se você tá passando vergonha? Eu acho que eu sou da pessoa que dá risada. Acho que rir de si mesma é uma coisa muito saudável e que, enfim, acho que faz bem. Ai, amiga, eu dou muita risada de mim, até porque se alguém tiver rindo de mim, eu já rio junto, entendeu? Acho que dá uma disfarçadinha naquele micão, porque às vezes você tropeça do além, né, amores? É o sapato que gruda, parece num asfalto, e você dá aquele pulinho. E às vezes mesmo sentindo um pouco de vergonha de você mesma, você também dá risada, né? Tudo bem dar risada sentindo um pouco de vergonha de você mesma. Sim, amiga, é sempre bom rir da nossa própria cara, né? Não só da cara dos outros, rir da nossa cara também é muito bom. Mas, Laurão, e quando esse negócio acontece bem no meio do date, você tá classuda aqui pra conquistar o arrobinha, já pensando no chá do fim do date e tem que lidar com um acidente de percurso, amiga. Já pensou, já viveste isso? Já vivi, já vivi. E dei risada também ali no momento, que eu acho que quando a gente tá ali no momento da conquista, né, pode até ser uma história boa pra rir depois, ou pra chorar depois, enfim. As coisas mais tristes do mundo são tristes na hora e depois a gente acaba dando risada. Mas eu tava aqui pesquisando e vi que entre as cinco primeiras coisas que as pessoas pesquisam no Google sobre dates ruins, várias delas têm a ver com tentar reverter a situação depois que algum acidente meio bizarro acontece. Assim, não sei em que grau de bizarrice. Sim, mas o que a gente poderia classificar como um acidente bizarro, né? A pessoa tá falando e arrotou sem querer, ou sei lá, caiu, quebrou o dente, peidou sem querer. O que aconteceu? É, tem níveis de gravidade diferentes para acidentes diferentes. Mas olha, sendo bem honesta, eu acho que essa nossa primeira história ilustra muito bem o que pode ser bizarro num date. E, nesse caso aí, todo mundo errou um pouquinho e alguém terminou chamando ele, o famoso Hugo. Chamar o Hugo do português, o HHH, o mesmo que vomitar. Será que até pra expressões em português vocês vão continuar me dando trabalho? Não tá fácil. Qual foi a história do rolê? De início, tava marcado pra isso, só eu e ela, pra gente ter marcado um barzinho ali perto da minha faculdade. E só que, do nada, meu amigo, ele terminou o namoro, ele tava muito na bad, ele falou que ia junto. Nem foi convidado e foi. Beleza, foi. A gente foi beber, nós três juntos e tal. A gente ficou um bom tempo no bar. A gente tava iniciando com a cerveja ali. Aí começou a merda, né? Do nada, por sugestão dela, ela começa a beber rum, oferece pra gente. Então a gente começa a beber rum com coca. Então você já viu a merda que vai começar a ter a partir dessa mistura, né? Aí, né, o Bêbado aqui, né, como nunca tá satisfeito com nada, tive a brilhante ideia de, pô, tá legal, a gente tá conversando bastante, todo mundo aqui tá com uma vibe legal, umas três, porque a gente não pode ir pra balada, né? Tipo, meu aniversário é semana que vem, vamos comemorar. Já viu, né? Então a gente foi da cerveja pro rum, corote, e esse negócio azul aqui, só Jesus sabe o que que é. Enfim, a partir daí começa a ficar um pouquinho mais difícil as lembranças e tal, mas balada é balada, né? Não tinha mais por que ficar se escondendo de ficar com ela, com o meu amigo perto. Então a gente ficou se pegando horrores lá, esse tempo todo. Meu amigo, né, ele tava na bad, aí ele decidiu, ele conseguiu ficar com uma guria lá, ele ficou atracado com essa guria a noite inteira, basicamente. E, então nada, em algum momento, assim, me dá um instalo de, cadê a moça, né? No final das contas. E eu procuro ali, procuro aqui, vou no outro andar, né? Porque a balada é chique, a gente frequenta lugar top, né, mano? E não encontrei. Eu conheci o segurança da balada, aí eu falei, cara, você lembra da moça que entrou comigo? Você viu onde ela tá? Porque eu não encontrei lugar nenhum, não sei se ela foi embora, ela tava muito bêbada. Ele falou, cara, ela tá lá na área dos jovens do Lula, que é o famoso PT, né? Aí, antes de ir pra lá, eu tinha um dinheiro na comanda, que eu podia pegar alguma coisa, só que eu já tava bem ruim, e eu falei, eu não vou beber mais nada, né? Já tive um exemplo aqui. Aí eu peguei água e peguei todinho, né? Eu ia beber, só que eu não bebi, primeiro eu fui lá pra ver como é que ela tava. Aí ela tava lá, pleníssima, desmaiada, né? Toda, sem saber o que tava acontecendo. E eu fico ali, fazendo companhia pra evitar, sei lá, roubo, furto, qualquer coisa do gênero. Acho que eu fiquei, sei lá, por uma hora, junto com ela ali, perto. Do nada, assim, absolutamente do nada. Ela levanta, toda animada, nossa, ela abriu muito ali, foi muito engraçado. E... Ah, vamos, vamos, vamos pra balada, que é só o que eu falei. Calma, calma. E, tipo, vomitado horrores, etc, tava mal. Eu falei, vou dar uma água, né? Foi, der água, ela bebeu água todinha, e tomou todos os meus todinhos, cara. Tipo, acho que eu tinha pegado uns cinco todinhos. Ela tomou todos. Eu fiquei sem nenhum. Nossa, que ódio. A gente voltou pra balada. Ela tava lá toda animada, pleníssima, com a glicose em dia, sabe? Aí, eu lembro, tinha uma coisa assim, que eu me lembro do dia, que depois, a gente tava dançando lá, e ela veio. Ela veio tentar me beijar, e ela disse, com um argumento, assim, muito bom. Ela, poxa, eu vomitei, mas eu passei água na boca, a gente não pode ficar. Aí, eu tava um pouquinho, não tava pensando direito, e foi aceitável o argumento, sabe? E a gente foi e ficou, afinal das contas. E, uma pessoa maravilhosa aí, afinal das contas, ainda bem que a gente se fala até hoje e tal. A gente tinha se conhecido também na balada, e é isso aí. E o cantinho do Lula, eu amei, o cantinho jovem. Eu amei. O cantinho do PT, ai. Mas assim, poxa, por que que o amigo vai levar o outro amigo, que tá na fossa, pro date? Tipo, ainda, se fosse num rolê, né? Ai, um rolê aqui, vamos, vai uma galera, você conhece aqui, gente nova, ou nossos amigos, vamos aqui curtir. Uh, dá uma esquecida, enche a cara, sei lá. Beleza, mas, no date, velho, você e a outra pessoa, e você leva o seu amigo na fossa? Ai, coitada. Querer que o negócio não dê certo mesmo, né? Que acabe quase, é que a glicose da veia. Alguma coisa ia dar errado, né? É, amiga, mas como já falamos, a vó tá nova, né? E aí, deu tudo certo no final, por mais cachaça que eles tenham bebido. Eu achei engraçado ele contando todo o menu de drinks, daí ele falou, tinha um negócio estranho lá no meio. O boy bebeu tudo, misturou tudo, e o estranho foi só o corote, entendeu? Ai, Misturando 84 tipos diferentes de destilado, e eu amei a garota, que vai, entende, aproveita, enche a cara, toma 1, 2, 3, 4, 5, 74 diferentes tipos diferentes de álcool, vai pra festa, passa mal, vai pra era do Lula, gorfa, e pede o beijo no final ainda, é isso, gente, é sobre isso. Até todinho ela bebeu, gente, de onde que ela fez o todinho? Não sou um, mas todos. Amiga, se eu estivesse passando mal e tomasse o todinho, eu acho que eu já ia direto pro hospital. A louca. 100%. Nada contra o todinho, né? Mas a Alice já tá meio enjoada, mas pelo menos ela colocou um docinho na boca, né? Não só lavou com água, tinha o docinho do todinho, aí lavou com água, daí beijou o boy. É isso. Nada, ele falou assim, ai não, e na hora eu tava um pouco alterada, também aceitei. Eu aceitaria até sem estar alterada, lavou tá nova. Aqui ó, uma aguinha, um chicletinho, bora que vamos, minha filha, é sabadou, é isso. Ai Deus, quem nunca. Não dá pra julgar, né, meus amores, mas às vezes a gente se deixa levar na emoção do álcool, e aí dá nisso. Até porque, né amiga, já tinha deixado ali de ser um date, né, passou a ser um bar com três colegas, com os amigos todos, então já virou um grande happy hour da galera. Exato, eu não sei se alguém avisou a moça na situação, mas acho que com o passar do tempo ela descobriu, né. E que bom que eles foram legais com ela também, né, que o menino tava munido de todinho, ficou sob controle depois, porque, né, tem muita história de boywalk, a mina vai lá, bebe um pouco mais, enche a cara, dá PT, e o boy desaparece. Uhum. Fez, não fez mais que obrigação, mas, tamo aí. A minha dúvida é se teve um segundo date pra esse, se tivesse, se rolasse um convite pra um segundo date, você iria amagar? Amiga, óbvio que eu iria, até porque eu amo uma companhia de copo, né, eu gosto de beber um drink, então assim, o cantinho do PT, eu ia tá lá, junto com o boy, novamente. Mas iria sim, eles foram bem legais mesmo, é bom a gente pontuar isso. E você, Laurão, você daria uma chance pra PT Zuda? Mas é óbvio, viu, ainda mais se rolou ali o negócio aqui, um beijinho bom, uh, noitinha gostosa, encheu a cara, história boa pra apontar, iria super num segundo date, feliz da vida. E, né, tadinha, acho que ela tava com outra expectativa sobre aquela noite, né, tava esperando ali uma noite incrível, cheia de coisas, e aí, de manhã, tomou um chazinho de boldo, né, tomou ali um ano, no dia seguinte, um engovezinho, pra dar uma equilibrada, e, mas não sei se, não sei se ela ficou com ressaca moral, acho que só a física mesmo, quem nunca encheu a cara, gente, num dia desses jovens aí, ó, acabar no canto de uma festa, é nóis. Nossa, é nóis, nós mesmo, e nóis muito, ainda mais depois dos 30, amor, assim, tu bebe uma brebre, não consegue nem levantar da cama no dia seguinte. Três semanas de ressaca. Gente, sério, por que era tão bom na época dos 20, que era assim, bebia todas e acordava a cesta com a faculdade ainda. Inclusive, se você aí tem 20 anos, né, se você aí tá na casa dos 18 a 25, até os 29, aproveite essa fase, porque os anos bons, eles vão embora, gente, eles não voltam mais. depois você não fica sempre em agentes, sofrendo. Enjoy. Bebam com moderação. Tá, a louca. Amiga, é por isso que as pessoas dizem pra gente criar bicho, e não expectativa, porque assim, pode super rolar da história sair dos trilhos, e a gente terminar onde menos esperava, né? Inclusive, essa próxima história aqui explica direitinho isso. É a história de um trem. A gente já tava assim, super apaixonado, tudo rolando, belíssimos, e teve um dia que a gente saiu, fez um date de tarde, assim, e aí depois ele ia pro crossfit, momentos, e daí, eu saí, fui no cinema com os meus amigos, e ele foi pro crossfit, né? Cada um foi fazer suas coisas, um beijo, tchau. Aí, beleza, eu estava esperando pra entrar no filme, e assistir a continuação de 50 tons de cinza, então, talvez tenha sido um sinal mesmo, pra eu fugir do filme. E aí, eu estava esperando, assim, pra entrar no cinema, e ele mandou um áudio, falando que ele estava no hospital, que ele tinha caído, e quebrado o braço, e se eu poderia ir fazer companhia pra ele no hospital, porque ele não conhecia ninguém em São Paulo direito, e tal, e meio que não tinha ninguém pra ficar ali com ele, e ele me chamou, pra ir ficar com ele no hospital. E aí, é que tava tão linda, que eu não sabia nem se ele tava zoando, mas eu pensei, alguém não vai zoar com isso, sabe? Só que é muito sério, então, toca pro hospital. Cheguei no hospital, um hospital público, né, SUS, aquela loucura, cheia de gente lá, tentando achar, daí achei ele lá, e ele tava assim, quase desmaiando, o braço tava solto, e ele tava esperando pra fazer raio-x, e tinha um amigo dele lá, só que tipo, não, uma pessoa muito de confiança, assim, tá, daí ele me chamou, porque, né, sabia que eu ia saber lidar com essa situação. E aí, eu fiquei lá, né, no hospital, esperando pra fazer o raio-x, toda aquela coisa, entendeu? Horas lá esperando, e aí, enquanto ele foi fazer o raio-x, eu fiquei conversando, inclusive, com uma enfermeira, que ela já sabia que ele ia ter que operar, e tudo, e ficou falando pra mim as coisas, ela assim, é, por isso que eu não faço exercício, eu só fico vendo Netflix, porque, eu não preciso dessas coisas, não sei o que, beleza, eu fiquei lá, trocando uma ideia com ela. aí, ele saiu do raio-x, né, eu tava conversando com a enfermeira, daí ela virou assim pra gente, vocês são o que? eu, 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 porque ela já sabia, né, aí eu olhei pra ele quase desmaiando, com o braço solto, e falei, a gente é o que? Aí ele, acho que namorado, na frente da enfermeira, com o braço solto, no meio do corredor do SUS, aquela loucura, enfim, aí, aí ficou por essa, né, eu falei, ah, também, toitado, né, tá doidinho, coloquei ele nessa situação também, de perguntar, mas assim, estou aqui, né, se não é namorado, o que é estar aqui? Aí, beleza, enquanto ele estava indo fazer os outros procedimentos, eu tinha que preencher a ficha dele no hospital, e aí eu tinha que dar baixa lá nos documentos, e colocar os meus dados, e aí, nos dados do documento, eu não sabia nem direito o nome inteiro dele, tinha que colocar assim, nome da mãe, sei lá, sei lá o nome da mãe, entendeu? E aí, eu fui lá, entendeu, né, peguei o RG dele, fui preenchendo as coisas, e coloquei lá, e aí eu escrevi na ficha médica lá, namorada, e é isso, casamos, estamos aí, cinco anos juntos, tudo ótimo, tudo maravilhoso, deu tudo certo, é isso. O surto do final, da história, eu gritei aqui, eu fiquei tipo assim, gente, tá, tava ali meio saindo, rolou um acidente, a pessoa vai lá, preenche, o pedido de namoro foi feito pela enfermeira, né, na verdade, que falou assim, vocês são o quê? E aí, casados até hoje, tipo, história de sucesso, amei. Babado, não tava esperando esse plot, mas amei. Achei que fosse ser tipo, ai, daí a gente tava saindo, tal, aí quebrou o braço, ligou pra mim, foi lá ajudar, colocou namorada, depois nunca mais me ligou, porque a gente tá acostumada com esse tipo de história, né, amiga, as galera só se fuderam. minha amiga, aí, infelizmente, infelizmente, eu ia pensar que ela ia falar assim, ai, acordou da anestesia, nem lembrou do que que eu fiz lá, tava tão chapado de remédio, mas não, deu, encasório o negócio, passada. Cinco anos aí, no sucesso. Gente, eu amei, se toca o telefone, e a pessoa vem me dizer que o contatinho, teve um acidente, voltando do date, e aí você precisa de um suporte, a pessoa te liga, fala assim, ou então a gente acabou de fazer um date aqui rapidinho, ou quando você quebrou o braço aqui no crossfit, tem como você vir me acompanhar? Amiga, eu ia ficar em choque, mas eu acho que eu super ajudaria o boy também, se o date tivesse sido bom. Amiga, o que eu fico chocada é que assim, esse boy não tinha um amigo, gente, um familiar, eu te liguei pra chamar, tinha que chamar o date, mas assim, amiga, na situação dessa, eu iria ajudar, eu iria ficar lá, igual a menina fez, entendeu? Ajudando ali, preenchendo as fichas todas. Será que ele inventou toda essa história, e quebrou o próprio braço no crossfit, pra poder criar essa situação com a moça no hospital, e dar início a essa grande revolucionária e médica história de amor? É, acho que não, amiga, muita dor, pra ser uma mexeira, nossa, muito sofrimento. Eu tava aqui vendo, que tem um wiki haul, de como reagir, depois de um primeiro encontro ruim, nesse caso, né, o boy achou pertinente chamar, pra dar um rolê no hospital, tipo, ir ali dar uma voltinha, mas eu realmente ia rir de nervoso, do início ao fim desse momento. A hora que a enfermeira chega e pergunta, o que que vocês são um do outro, meio rindo, e aí você tem que perguntar pro cara, o cara com o braço quebrado, segurando, mole, no hospital. Acho que namorados, né? Acho muito romance. E assim, ainda toda anestesiada, né, amor? Sei lá, o que tava passando na cabeça dele, a enfermeira. O que que vocês são? Ela, o que que a gente é? E ele aqui, ó. Ai, namorado. Mas enfim, ao invés de pensar, e como foi o Deix? A bichinha foi lá atrás de anti-inflamatório, gente, realmente. Era o caso de casar e ter uma história feliz, que nem essa mesmo, porque ela mostrou a que veio, entendeu? meu Deus. E agora, mais uma médica pra nossa coleção de histórias. Meu Deus do céu. E falando em médico, tem mais acidentes, você acha que acabou? Não, não, não acabou, não. Mais acidentes que rolam no date, a gente não sabe se liga pra ambulância, se vai atrás de um pote de sal, se chora, senta, acende uma vela. Solta aí, produção, mais uma. Então, a gente tinha um rolê há algum tempo, e sempre investimos em bons lugares pra transar, e aventuras diferentes. Nesse dia, por um super acaso, a gente decidiu só vir pra minha casa mesmo. Era pra ser uma coisa bem casal e leve, mas acabou que foi um sexo incrível, e eu, desde novinha, tenho queda de pressão quando chego lá. Acontece pouco, mas naquela transa, a gente tava bem juntinho, se sentindo, e eu fiquei mole. Dei uma piscada longa por causa da queda de pressão, e ele surtou. Achou que eu tinha tido um treco, ficou com o olho marajado, desesperado, pensando em chamar a ambulância. Eu precisava só de um sal, e uns minutos pra me recompor. No dia foi tenso, mas hoje a gente ri. Ai, bicha, tem que ir mesmo nessa história, viu, meu amor? Porque, socorro! Imagina você tá lá, a pessoa assim, semi-morre, semi-morre na tua mão. Faz o que, amor? Surta, ia morrer junto. Agora assim, imagina, até a vizinhança, acompanhando, acompanhando todo esse desenrolar de sons, desse date, Laura, um gemido, umas respiradas fundas, um gemido chorando, a mulher desmaiada, o carro, os bombeiros chegando, foi uma loucura. Ai, gente, isso já tinha, né, já tinha o histórico de trazer lugares incríveis, e coisas e tal, tipo, vale o, aquele toque, né, fala assim, olha só, quando eu chego lá, minha pressão, às vezes, dá uma caída, tá, mas fica tranquilo, tá tudo bem, se eu não acordar, daí você me sacode, né, eu, se eu fosse um dos vizinhos, eu ia ficar na dúvida, se a pessoa tava assistindo um filme, né, aquele filme ali especial, uma coisinha, eu choro, eu ia dar uma estranhada, imagina, imagina a cara da pessoa, depois desse momento, assim, aquele, uma oscilação de um segundo, entre o extremo prazer, e o extremo pânico, e ela podia ter dado esse toque da pressão, né, que cai, eu acho que, todo mundo tem um amigo que fica pálido, do nada, aí você vai ver que caiu a pressão, tipo, é bom saber dessas coisas, ai, galera, a minha pressão é meio baixa, de vez em quando, eu, inclusive, vou deixar aqui, ó, publicamente, pessoal, minha pressão é meio baixa, se acontecer com alguém, me ver assim, que traz um pote de sal aqui, ó, água no punho, e é nóis, tudo bem, não vou morrer. Ai, amiga, todo mundo tem um amigo assim, não tem como não, a pessoa ali já, já palidou, desmaiou, mas assim, você não espera um negócio desse no deito, né, meus avores, e eu bem acho que isso aí, deve ter dado uma inflada no ego do boy, sabe, de ficar pensando, nossa, eu sou tão bom, mas eu sou tão bom, que a pressão dela foi pro chão, 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 e no lugar dele, amor, eu ia também ficar assim, me achando, mas depois, né, no momento eu ia me achar uma assassina, tipo, nossa, matei alguém aqui na cama, caralho, só podia ser escorpiana, a louca. Que barba de prazer, meu Deus, não, realmente, acho que na hora pode ter sido um pouco assustador, mas é desse tipo de história que depois só vira um bando de risada, e com certeza pro boy virou um, nossa, uma vez eu estava transando com uma garota, e a pressão dela até caiu, de tanto prazer que ela sentiu. Já virou um sexo tanto, gozada de 15 minutos, agora já sabe, né, você vai transar, você já separa a camisinha, óbvio que não dá pra esquecer, um lubrizinho, pra dar um show, e o potinho de sal, deixa ali, né, pra garantir no cantinho da cama, vai que precisa. Ai, Laura, a gente acabou de ressignificar aquela expressão, de temperar a pessoa, sabe, taca a saunas bonita, com queda de pressão, taca o gelinho na cara delas ali, já deixa o kit pronto. Ai, mas é o tempero do bem, amiga, esse aqui é o tempero do bem, temperinho gostoso, e aí depois desse novo significado, que a gente nem precisou chamar a voz do Google pra apresentar, olha só, ela que sempre fica pistola, quando a gente convoca a sua presença. Tá de folga hoje, tá de folga. Tá de folga. E já que a gente tá nesse papo de tempero aqui, tempero a colar, será que dá tempo pra mais uma história? Dá, né, produção? Bora, bora, bora. Bom, tava eu lá naquela fase solteira, eis que eu marco um date com um boy carioca, que me contou que ele tava fazendo uma viagem do Rio até o Uruguai de carro, e ia passar uma semana em cada capital, até chegar lá. Beleza, cheguei no date, o boy super interessante, papo bom, gato, aquele babado, tal, e aí rolou, né, a gente saiu, tal, e pã, e inesquecível, e aí virou aquela coisa, sabe, tipo nove semanas e meia de amor? Que aí esse boy, ele, nossa, a gente começou a fazer vários dates, a gente saía, tal, e tava um babado, só que com data pra acabar, o que tava ótimo também, sem nenhum compromisso, era isso que eu tava buscando. Aí, ele já tinha a data que ele ia embora, e eu pensei, mano, eu quero fazer aquele date, assim, aquele final, de novela, aquele final de filme, queria ter aquela noite inesquecível com ele, na última noite que a gente ia ter juntos. Beleza, no dia anterior, na manhã, quando eu acordei, eu acordei com uma coceira na pepeca, é uma coisa que, infelizmente, eu tinha meio que recorrente, e eu sabia que a única coisa que resolvia, seria usar uma pomada com antibiótico, só que essa pomada demora dias, pra ela funcionar, aquele babado todo lá, que nós mulheres já sabemos. E aí, fiquei desesperada, pensei, mano do céu, preciso estar com a pepeca boa, eu quero estar com a pepeca boa, pra viver essa noite, que eu gostaria tanto. Aí, lembrei, era um negócio que tava na minha cabeça, fazia um tempo, lembrei de uma amiga super natureba, que um dia que eu contei, que eu tinha isso meio que recorrente, e falou, amiga, tem um negócio babado, que umas amigas fazem, que é colocar, fazer um alho, fazer um OB, de alho, pra colocar na pepeca, porque o alho é um super anti-inflamatório, e ele resolve. Falei, bom, se ela falou, será que esse negócio funciona? E aí, eis que cheguei em casa de noite, e aí fiz o meu OB de alho, peguei uma gaspa, peguei um alho, descasquei e tal, e aí ainda amarrei com fio dental, pensei, o que que eu posso amarrar esse OB? Amarrei com fio dental e coloquei na pepeca, e fui dormir. O date ia ser no dia seguinte, quente à noite. Quando eu acordei, gente, realmente, o alho funciona, mas meninas, não façam isso em casa, tá? Foi apenas uma loucura. Quando eu acordei, a pepeca estava ótima, sem nenhuma coceira, eu falei, caraca, é hoje, é hoje. Aí, só que eu tinha um problema, porque, gente, a pepeca é quente, ela literalmente assou o alho. Quando eu tirei, parecia um pudom de alho, tipo, muito cheiro de alho, mas é muito cheiro de alho, muito. Aí, eu lavei com tudo que vocês podem imaginar, que você pode imaginar. Eu lavei com óleo de coco, eu lavei com chá de camomila, gente, eu passei, sério, amiga, eu passei tudo, passei tudo. E nada de sair o cheiro do alho. Toda vez que eu ia fazer xixi no meu trabalho, vinha aquela nuvem. E o boy mandando mensagem, nossa, essa noite vai ser uma delícia, nossa última noite, quero fazer isso com você, aquilo ou outro. E eu, caralho, mano, eu vou ter que desmarcar, eu não acredito, como é que eu vou contar pra ele? Aí, conversando com uma amiga, inclusive uma amiga nossa, essa amiga vai e fala o seguinte, amiga, ela ria primeiro, eu contando pra ela o que eu tinha feito, e aí ela fala o seguinte, amiga, eu tenho uma ideia, a única coisa que tira, que disfarça, não nem tira, mas que disfarça o cheiro de alho, é comer alho. Falei, você é uma gênia, você é uma gênia, é isso que eu vou fazer. Aí, eu mandei mensagem pro boy, eu falei assim, nossa, hoje eu vou servir um vantar, vai ficar mara. E aí, eu fiz o melhor trocadilho da minha vida, eu servi brusqueta com alho. Servi brusqueta com alho, o boy chegou, eu picava, eu picava, o boy conversava comigo, e eu picava tanto alho, picava alho, picava alho, aí ele, nossa, não sei se eu vou comer, não tô com fome ou não, vai comer, vai comer esse negócio, vai comer esse negócio. Comeu, a brusqueta com alho, kkkk, e depois comeu outra brusqueta com alho, kkkk, foi maravilhosa a noite, o boy caiu de boca, eu tinha até esquecido do que a minha pepeca tava temperada, porque eu já tava bêbada, e foi maravilhoso, e aí esse boy passou, isso já faz um tempo, tal, esse boy me mandou mensagem falando que da viagem dele, do Rio de Janeiro até Uruguai, aquela noite foi a melhor noite. Eu amo essa história, eu amo muito essa história, meu Deus do céu, não, sério, eu amo demais essa história, ela é muito boa, e ela tem várias fases diferentes, eu nunca tinha ouvido falar no OB de alho, eu também não, e assim, os desdobramentos da história, gente, socorro, ela fazendo o alho com fio dental, gente, que loucura foi essa? A brusqueta de alho, realmente, precisa aqui fazer um aplauso público, porque, genial, o baita trocadalho do carilho esse, gente, que surto, é isso, e olha, nós mulheres, para quem ainda não sabe, todas nós temos uma air fryer, embutida no meio das nossas pernas, viu, só não é recomendado sair cozinhando todo qualquer coisa, e vamos de pepeca alho e óleo para a viagem, por favor, gente, amiga, o perigo dessa mulher, dessa brusqueta dela, engolir o alho, eu sei lá, minha gente, não façam isso em casa, já ficou aí a dica, não façam isso em casa, fora que o cheiro do alho fica na mão da gente durante uma semana, só de cortar o negócio ali por dois minutos, imagina para sair o cheiro depois de um procedimento desse do troço passar a noite inteira ali, a gente vai chamar de procedimento isso aí, porque foi complexo o troço, tem várias fases, rolou um estudo do caso ali, uma preparação da área, preparação dos materiais, né? menina, eu estou falando, ainda bem que deu certo, né? Porque assim, a história dela já veio com tempero, a da história de si, mas já veio com tempero lá do sal, para essa aqui chegar com o modo de preparo, entendeu? A Rita Lobo, que se coise por aí, porque na hora do desespero, amor, as manhã estão fazendo tudo, fazendo a receita ali na chan-chan. Ô amiga, você faria algo assim, hein? Me conta. Putz amiga, acho que talvez, agora já sabendo como foi o desenrolar da história, né? Tipo, sabemos aí que o alho tem propriedades mágicas, é aconselhável introduzi-lo na sua pepeca? Não, mas, aí de novo, acho que seria super engraçado, imagina também, você já está ali nas noites, imagina, imagina esse boy, ouvindo essa história depois, da peripécia toda que aconteceu, do menu da brusqueta, porque daí você começa a se ligar, nas coisas, você fala assim, eu bem vi que você estava cortando 19 cabeças de alho, só para um jantar de duas pessoas, achei esquisito, tudo vale para dar risada depois. Pois é, tudo vale. E amiga, vamos subir um pouquinho o nível dessa DR, só um pouquinho, tá? Por favor, só um pouquinho. E eu já não sei mais como é que dá para piorar, essas aventuras que a galera viveu, mas, vamos de rapidinha? Vamos de rapidinha, porque assim, eu acho que se a gente cutucar bem, a gente vai achar até uma história aqui de sobrevisa, entendeu? Mentira, bora para as rapidinhas, bora para as rapidinhas. Ó, e lembrando, que se você quiser dividir a sua história com a gente, é só mandar uma mensagem no hello.obvias.cc e vale para date, vale para correr elegante para mozão, vale para correr elegante para flerte, para desabafo, date ruim, date bom, tudo isso a gente está aceitando, e vai na fé que a gente está aqui para ouvir, e para fofocar junto, né amiga? Exatamente, inclusive essa primeira rapidinha aqui, é só o creminho do papo entre amigas no whatsapp, bora ouvir. Eu reencontrei meu ex, nesses últimos meses, daí a gente decidiu tentar várias coisas novas, só que aí eu fui investir na posição de tigresa, e o que aconteceu? Eu bati a cabeça na gaveta do quarto dele, o meu nariz começou a sangrar, foi um caos, mas aí a gente deu uma paradinha, tomou uma água, eu botei um papel higiênico no nariz assim, e voltei para o feite, porque eu não sou boba, né? É isso gente, uma tigresa aqui ó, guerreirinha do sexo, mas aí tem uma coisa que exige intimidade, imagina que corta clima, ou tufo de papel higiênico, semi-ensanguentado, introduzido na narina da pessoa, tem que ter intimidade mesmo, Eu sei contar o susto antes, a pessoa bateu, sangrou ali, meu Deus, o que aconteceu? Você está bem? Estou bem. Ainda bem que ela estava em um ambiente seguro, quer dizer, não tão seguro assim, na verdade, mas enfim, bora para a próxima. A gente marcou de se encontrar na catraca do metrô, perto da casa dela, depois de termos nos conhecido por um EPI. Eu estava super animada para finalmente beijar aquela boquinha, né? Na pontinha da escada, a gente acenou uma para a outra assim, bem feliz, e eu só lembro de um moço me oferecendo ajuda. Na emoção, eu ignorei os últimos quatro degraus da escada, e caí igual um pedacinho de lixo. Até hoje eu fico com o rosto quente, só de lembrar. Mas assim, gente, que diabos era esse bolso oferecendo ajuda, ao invés de ser a mina que ela foi encontrar, né? Mas se bem que se fosse a mina que ela ia encontrar, ela ia passar mais vergonha ainda, né? De receber a ajuda dela, né? Também acho. Exatamente. Mas enfim, que bom que ela caiu em um moço lá que ofereceu ajuda. Você já tomou um amigo um rola assim? Amiga, sempre, sempre. De escada, então, a moço opró, descer batendo as bundinhas assim, é vergonha, meu Deus. Uma vez eu quebrei uma agência quase inteira do banco, porque eu desmaiei, e eu bati com a cara no vidro. Amiga! Amiga, aí caiu todo o vidro do banco, assim, ó, estilhaçado. Vral! Aí eu desmaiei, bum! E na hora que eu caí no chão, eu acordei. Olha que legal! Tipo assim, o que que rolou? O que que rolou? O que que rolou? Quando eu olhei o vidro do meu lado, eu falei, gente, mas assim, será que eu tenho cara ainda? Ou eu tô toda picotada? E aí eu botei a mão na cara, e tinha sangue, enfim, minhas tragédias, não foi um date, foi um date com os meus boletos, porque eu fui pro banco pagar os boletos. E aí, do nada, passei mal, menina. Bati com a cara no vidro, quebrei o banco inteiro, e só saí de SAMU. Mas foi isso que aconteceu. O meu pior topo da vida foi esse. Não, imagina o susto, né? O barulho, a confusão na hora de acordar e só ver os cacos de vrido ali do lado, o sangue cru. Os guardias do banco achando que eu tava já fazendo o assalto do ano, né? Mas não, só tava passando... Caralho! Tipo, essa menina desmaiou pra disfarçar, vão entrar os bandidos. E eu... Ela abriu a porta de entrada pra todo mundo, tipo... Não, gente, eu só desmanhei, né? Licença. Minha pressão caiu, tá vendo? Eu não tava com o salzinho na bolsa, mas enfim... Já tomei um rola épico no date. Ai, que horror. É esse tipo de história que dá quem tinha o rosto esquenta de lembrar, assim, sabe? De vergonha. Porque não foi nada, não aconteceu nada, machuquei nem nada, mas tipo, tava entrando no bar, aí vi o boy de longe, assim, tipo, fui e dei um tchauzinho, aquele sorrisinho, aquela cara de sedutora. Ai, que legal. Meu, tropecei no meu próprio pé, foi muito humilhante. Tipo, sei lá que merda que aconteceu, as pernas decidiram não trabalhar juntas, tropecei no meu calcanhar, dei um catacoquinho, apoiei numa cadeira, caí. E aí o garçom veio, oi, tá tudo bem? Ah, não, tudo bem. Machuquei o meu joelho, doeu muito. Fiquei, tipo, uma semana com o joelho roxo, mas na hora ali, não, tudo bem, imagina. Engraçado, é que eu sou assim. Eu lembrei de um agora, um que eu, que eu caí no buraco, tá? Caí uma perna só dentro do buraco. E eu tava dando, tava dando um tchauzinho pro meu atual namorado. Tô aqui andando na calçada lá em Salvador, aí ele tava assim na sacada, e eu aqui dando tchau. Ai, ai, andando assim, daí ele, o amigo dele, cuidado, cuidado, eu, ai, daí deu um passo, amor, minha perna afundou inteira dentro do buraco, inteira, quase fiquei sem a virilha, porque caiu a perna só dentro do buraco. E eles assim, meu Deus, morreu, morreu. E aí eu tava com dois amigos que me, né, tiraram do buraco e depois choraram de rir. Na hora, ficou todo mundo preocupado e a vergonha depois. E é muito isso. E eu lá caí dando tchau pro boy, amiga. E o negócio doendo e você assim, não, tudo bem, não foi nada. imagina. A virilha toda ralada. Passa alho, amiga, passa alho em cima aqui, cicatriz, é isso. Passa alho, ai, óio, passa o ai, óio com sal, entendeu? Bem, bem recentinha, natural. Ai, meu Deus. Mas olha, pior que essa história aí da menina no metrô, eu tô achando que não deu em nada, porque ela não contou nem se o desfecho foi bom, né, se foi ruim, se teve dei, se não dei, se teve beijo na boca. Caiu a nossa pergunta, olha, amiga, será que um joelho ralado dói menos que um coração partido? Será? Com certeza, dói mais um coração partido, mas a gente tem um momento aqui do Senta que é especial pra emendar esses corações partidos, pra reestabelecer a nossa fé no amor. Você tá ouvindo, Maga, você tá ouvindo o som, o som dele, o som dele chegando? Eu tô, eu tô, é o nosso carro do Correio Elegante chegando, minha gente! Vamos desenrolar as histórias dos nossos solteiros de plantão aqui no Senta. Correio Elegante ou é o Elegante, né? A arroba Ana Celise disse para o Moisés, Moisés não tem arroba, sorte dele, né Moisés? Somos muito diferentes e é isso que me atrai em você, podemos crescer juntos. Ah, que bovinho! Muito fofa! A nena, arroba nena do Botrel, gente, eu achei que fosse até outra arroba, lançou para o arroba P-S-C-H. Alô, peschettine, deve ser assim que fala, I'm sorry, guys. Ó, te amo porque você votou certo, tem que amar mesmo. Eu gostei. Quem mais aí tá falando com a gente, Laurão? A arroba a Araújo Débora trouxe um problema que muita gente enfrenta e disse, bebê, fala comigo! Paquerar alguém low profile é muito difícil. Ai, gente, é puxado mesmo, a pessoa quando não tem arroba, não tem... Você tá ali querendo responder o story do arroba com foguinho, não dá pra comentar, puxar um assunto qualquer em cima de um prato de comida, é difícil. Tô com você. É muito difícil. Débora, tô com você. É muito difícil, amiga, nem pra fazer o FBI que a gente tanto fala, sabe? Mas assim, não sei como faz, gente, tem que mandar carta, tá louca. Mas na energia da indireta, arroba Dessatoli gritou aqui, vai fazer uma terapia. A menina não botou arrobas de ninguém, então se você é brasileiro e tá ouvindo isso, abraça essa dica maravilhosa. Ai, gente, vou mandar estampar umas camisetas dessas, sair distribuindo pras pessoas, porque tem tanta gente que eu queria mandar pra terapia. Meu Deus, mensagem da arroba souamana para o arroba maldito ciclista. Você sempre será a azeitona da minha empada. Ai, que fofo. Embora eu não goste de azeitona, eu entendi o mood. Entendi. Ai, eu amo a azeitona, mas eu achei fofo também, amiga. Ó, me arrisco a dizer que essa tá sendo minha parte preferida do programa, viu? Eu já fico animada pensando que a nossa DR agora fez parte da história de um casal. Ó, é isso, depois de tanta desilusão, dá um calorzinho no coração. Resta saber se a história vai ser bem vivida, né? Essa história de amor aí. Mas eu acho que hoje a gente conseguiu concluir bem que acidentes acontecem e podem até ser um bom empurrãozinho, né? Pra um começo ali, ó, uma história gostosa de se viver, uma história boa de amor pra dar risada junto, ter uma coisa, uma afinidade. Um ADR com conclusão, Laurão. Realmente, eu não sei nem o que esperar do próximo episódio dessa conexão aqui. Então, ó, sexta que vem, tamo juntas, né? Tamo juntas, alinhadas e cheias de assuntos pra nossa DR, Magá. Um beijo, até sexta-feira. Beijos, todo mundo. Obrigada a todos que sentaram bem gostoso hoje com a gente. tchau! O Senta que lá vem DR é um podcast da Obvius em parceria com o Inner Circle, o app de relacionamentos pra quem leva o jogo da paquera a sério, tá? Se você ainda não tem o app, então corre pras redes sociais da Obvius e do Inner Circle, arroba Inner Circle Brazil, que é onde a gente continua com essa nossa conexão e também onde você encontra um link exclusivo pra baixar o app ganhar, meu bem, um mês de assinatura premium grátis, 0800. Tem uma história boa sobre dates e relacionamentos? Manda pra gente aqui no hello arroba obvius ponto cc e pode sentar, senta bem direitinho porque lá vem DR. um mês de assinatura 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 Obrigado.